Nós temos uma lei que está sendo debatida no Congresso, o relator Orlando Silva, do PCdoB, para responsabilizar as redes por determinadas informações e para facilitar o controle democrático daquilo que circula ali. Começou uma conversa e sempre tem esse negócio de liberdade de expressão, estão querendo limitar a liberdade de expressão, Bolsonaro investe muito nisso. Eu acho que depois de um infausto episódio envolvendo o podcast Monarque e o deputado Kim Kataguiri, se criou um razoável consenso e se ambos não estiverem mentindo, eles participam desse consenso? Se não estiverem apenas tentando tirar o corpo fora até a coisa esfriar? Mas acho que não, isso é lá com eles. Até eles participam do consenso de que nem tudo pode na liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é absoluta, nem o direito à vida é absoluto, o direito à vida do outro, no caso, né? Se ele vai me matar, eu tenho a legítima defesa. Porque se fosse absoluto, continuaria a ser crime eu matá-lo. Não é isso? Agora, a legítima defesa me livra da imputação de um crime. Vai falar, ah, mas o seu direito à vida é superior. Não, aí estaríamos discutindo dois direitos à vida. Não é absoluto, pronto. Você eliminou uma vida, eventualmente, para se defender. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Você não pode permitir que tudo aconteça, que se fale qualquer coisa. comprovadamente falacioso o argumento, ah, deixa falar, porque depois a gente vai e conta a verdade em cima e a verdade triunfará. Quem disse? Olha o que está acontecendo com as vacinas. Nós vamos ver daqui a pouco números relativos a mortes e pneumonia. Olha o que está acontecendo com a vacinação das crianças. A nossa legislação, aliás, está frouxa. Frouxa. Especialmente com autoridades. Bia Kicis, Carla Zambelli, divulgando notícias sobre supostos efeitos colaterais de vacinas. Informações falsas, mentirosas. O presidente da república mentindo sobre eventos adversos em crianças. Tem até gente que se finge de jornalismo noticiando isso. E falando, ah, é uma pura ação. Como se você falasse a palavra mágica, pura ação em jornalismo, e aí pudesse qualquer coisa. Essas mentiras matam pessoas. Essas mentiras põem a segurança das pessoas em risco. Não é uma fofoquinha qualquer. Não é algo sobre qual recai uma censura apenas de caráter moral, estético, de decoro. Ah, mentira é feio. Para de fazer fofoca. Não, não é isso. São crimes graves. E o Roberto Barroso falou sobre isso também. Liberdade de expressão não é liberdade para vender arma, não é... No regime ilegal, né? No mercado de arma paralelo. Não é liberdade para propagar terrorismo, para a apologia do nazismo. Não é ser um espaço para que marginais ataquem a democracia. Portanto, ninguém quer censurar plataforma nenhuma. Mas há manifestações que não são legítimas. É justamente para preservar. Isso aqui é muito importante. É para preservar a democracia que não queremos que estejam aqui livremente plataformas que querem destruir a democracia e a liberdade de expressão. A melhor maneira de destruir a liberdade de expressão é transformá-la num crime. Ou não? É... E claro, a justiça age quando acionada. Em qualquer tempo. A eleitoral, muito especialmente, né? É... E claro, o STF também. É preciso que haja lá. É preciso que alguém provoque o STF. O ministro pode tomar decisões de ofício, mas num procedimento que já existe. Ele não inventa procedimentos. Aí disse o Barroso, o TSE assegurará eleições livres, limpas e seguras. A polarização existe em todo o mundo. Existe mesmo. E a democracia tem lugar para liberais, para progressistas e para conservadores. Ela só não tem lugar para aqueles que querem destruí-la. Parabéns, é isso. Né? A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Do Popper. Que trata das sociedades livres e seus inimigos. Momento Cultural. O que temos aí sobre o paradoxo da tolerância e que paradoxo não é, porque a resolução é simples. Você não pode ser tolerante a tal ponto que destrua o regime de tolerância. Você não pode ser tolerante a tal ponto que os intolerantes consigam impor a regra deles, a visão deles. E é bom lembrar que o Alexandre de Moraes, de quem nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Vocês se lembram que havia duas ações pedindo a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. O Alexandre votou. Votou contra a cassação, até porque as vésperas da eleição. agora reconheceu que coisas muito erradas aconteceram ali. O país foi meio pego de surpresa e depois aí ao longo da apuração se vai vendo. Agora hoje, como diz uma música antiga lá da Tropicália, já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar. Isto é, não somos mais tão inexperientes quanto antes. Nós já sabemos as coisas. E aí o Alexandre de Moraes disse, nessa votação, e ele vai presidir a eleição, essas milícias digitais continuam se preparando para disseminar o ódio, para disseminar conspiração, medo, influenciar eleições, destruir a democracia. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que assim fizeram irão para a cadeia por atentar contra as eleições e a democracia no Brasil. E eu espero que assim seja. Ponto. Já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar, na porta do quarto se limita a jantar, as espinhas do peixe de volta para o mar. Muito bem, ó. Eleições limpas, sim, como diz o presidente Jair Bolsonaro. É isso que queremos. Lembrando que na semana passada ele contou uma outra cascata, perigosa é essa, desmentida pelo ministro, dizendo que as forças armadas encontraram um monte de vulnerabilidades no sistema eleitoral, o que é mentira, o que o representante das forças armadas na comissão fez foi enviar questões. E essas questões, aliás, se não me engano, as respostas foram entregues hoje. Verifique só isso para mim, se é hoje mesmo. É isso, foi hoje. Sim, né? As respostas foram entregues hoje. Não houve vulnerabilidade encontrada nenhuma. Ele simplesmente tentou arrastar as forças armadas para o seu discurso golpista de novo. Discurso golpista, golpe haverá? Não. Mas nós não podemos correr o risco de ter perturbações nas eleições. E quem não quiser a democracia tem de receber o devido tratamento da lei. Você não quer a democracia e fica na sua casa quietinho lá? Sim, agora você sai por aí. É homem público e faz pregação contra a ordem democrática? Então tem de resolver, tem de receber a sanção legal. Ponto final. Democracia, como se diz sempre aqui, é o regime que nem tudo pode.